30 segundos para a liberação das tropas. O invocador foi reconectado. Eles nunca vão saber que os atingiu. Tropas liberadas. O invocador foi reconectado. O invocador foi reconectado. O invocador foi reconectado. Vamos doar para a parte legal. O invocador foi reconectado. O invocador foi reconectado. O invocador foi reconectado. Vamos fazer reconectado. Às vezes você precisa fazer uma porta. Às vezes você precisa fazer uma porta. Se você bater no muro, vai bater no muro. Se você bater no muro, vai bater no muro. Se você bater no muro, vai bater no muro. Se você bater no muro, vai bater no muro. Se você bater no muro, vai bater no muro. Se você bater no muro, vai bater no muro. O aliado foi. Sua equipe destruiu o aliado. B. O que é isso? 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 Seu equilíbrio destruiu uma torre. Inimigo infurecido. O parque de nós com um rei. Doroku, inimigo. Não precisa prazer. Especialmente um. Ah, foi. O que é isso? Eu vou ter que sair. Se rompeu Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.